Então, depois de muitos esforços, depois de vários testes, finalmente pessoal, agora é o oficial. Acabou de sair a versão oficial do Batocera para o nosso PS7000. Certamente que sim. Isso mesmo. E essa versão já se encontra disponível para download no site oficial do Batocera. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar rapidinho como a gente faz para atualizar o novo sistema, nosso console querido aqui, o PS7000. Ficou curioso? Fica por aí. Depois da vinheta tem mais. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, essa semana saiu uma versão oficial no site do Batocera. Uma versão oficial para o nosso aqui, o queridinho PS7000. Claro, teve as versões para os outros consoles. Polkid A12, A13, PS5000 e agora, essa semana, para o PS7000. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, em primeira mão, como a gente vai fazer para atualizar. Tem algumas pessoas, alguns seguidores do canal que já estão atualizando a versão nova do Batocera. Muita gente está falando bastante aí do sistema. Um sistema muito bom. Claro pessoal, tem muita coisa para melhorar, mas é um sistema completamente jogável. Então, agora eu vou passar para o computador para a gente ver como a gente vai fazer para atualizar essa nova versão. Então, vamos lá. Então pessoal, eu estou aqui no site do Batocera, o batocera.org.br download. Então, aqui a gente vai descer até chegar aqui. Está vendo? Tem alguns portáteis aqui. Tem o sistema Batocera para eles. O Berning, o Polkid RGB10. E está aqui, o PS5000 e o PS7000. Então, eu vou clicar aqui para fazer o download do arquivo. E depois pessoal, para poder fazer a atualização, é o mesmo processo da gravação do sistema. Então, é bom você, se você tiver um cartão micro SD livre, você pode usar esse cartão. Eu recomendo que você faça o backup dos seus jogos e da pasta BIOS, porque você vai ter que formatar esse cartão de novo. Então, aqui eu vou clicar para baixar. Ele vai abrir o meu gerenciador de download. Já fiz o download dele aqui. Então, eu vou ignorar aqui. Vou fechar. Vou fechar aqui também. E agora eu vou abrir lá o arquivo para a gente poder gravar a imagem. Então, pessoal, já baixei a imagem, descompactei. Está aqui. Então, essa é a versão mais nova. Aqui do dia 23 de maio. Está bom? Então, agora a gente vai formatar o cartão. E depois a gente vai gravar essa imagem no cartão. Então, aqui você vai formatar o cartão. O mesmo processo, pessoal. Se você não sabe como formatar o cartão, eu vou deixar o link do vídeo anterior para você ver como é que faz. E aqui também, para poder gravar a imagem, também vai estar no vídeo anterior. Porque eu quero deixar esse vídeo o mais resumido possível para que seja um vídeo bem objetivo. Então, formatou usando o SD Card Formatter. Gravou a imagem usando o IN32 Disque Image ou Balena Etia. Feito isso, pessoal. É só você retirar o cartão. Você vai colocar no teu console. Vai dar um tempinho para ele poder reconhecer todas as partições ali. Assim que ele ligar, ele não vai ter jogos, é claro. Você vai desligar normalmente. Volta para o teu computador. Coloca os teus jogos lá novamente. E depois, só testar. Antes da gente continuar. Aqui, eu estou com a versão pura do Batocera Alpha 4. Muita gente me perguntou a respeito de como utilizar o Wi-Fi no console. Então, pessoal, eu estou aqui com esse adaptador de Wi-Fi da TP-Link. É importante notar que ele suporta Linux. Como o sistema do nosso console é Linux, então eu comprei esse adaptador. Eu vou deixar o link na descrição, se alguém tiver interesse em comprar. Então, ou seja, um adaptador bem legal de usar. Então, ele está aqui. Eu já coloquei ele aqui no meu adaptador OTG. Então, pessoal, é simples. Vou conectar ele aqui no OTG. E vou conectar ali no console. Não importa qual dos dois vocês vão conectar. Pode ser o primeiro ou o segundo. Eu deixei aqui mais ou menos para vocês darem uma olhada. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai aqui. Eu estou usando o controle externo. Eu vou aqui apertar o Start. E vou ali, ajuste de rede. Vou aqui em ajuste de rede. Vou entrar aqui. E ali, vai ter a opção ativar Wi-Fi. Aqui é só clicar e ativar. Olha ali. Está vendo aqui? Começou a piscar. Então, ele está funcionando. Está vendo? Agora, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão entrar aqui. O nome da rede. Aí, vocês vão achar o nome da sua rede. Então, aqui tem essas duas primeiras redes. Daqui de casa. Então, eu vou usar uma delas. E aqui, eu vou colocar a senha. Eu coloquei a senha. E agora, é só apertar para voltar. Ele vai demorar um pouquinho. E está ali. Wi-Fi ativo, pessoal. Está pronto. Outra forma da gente estar atualizando com a versão oficial do Batocera. É nas opções aqui. Vou apertar o Start. Ajuste de atualizações e transferência. Vou vir aqui em atualizações e transferência. E vou vir aqui em iniciar atualização. Atualização. Olha aí. Apareceu para mim. Atualmente, você está utilizando a versão 34. E tem a data aqui. E agora, a gente vai atualizar para essa versão mais nova, pessoal. Olha aí, que legal. Então, agora dá para a gente atualizar direto do Wi-Fi. Direto do teu console. Então, vamos lá. Uma hora depois. Então, pessoal, já terminou a atualização e apareceu a mensagem. A atualização está pronta. Reinicializar para aplicar. E é o que a gente vai fazer, então, pessoal. Vamos voltar aqui. Vamos clicar aqui e reiniciar o sistema. Vamos lá. Estamos de volta, então, pessoal. Agora, para a gente poder encerrar esse vídeo, eu vou estar fazendo alguns testes com alguns jogos aí, tá bom? Alguns jogos que o pessoal tem me pedido bastante, né? Então, a gente vai fazer o teste para ver se vai rodar liso, se está tudo funcionando ok, tá? Então, pessoal, como eu mostrei aqui no vídeo, as duas formas de fazer a atualização, ou pelo Wi-Fi, usando o adaptadorzinho, né? Ou pelo computador, tá? Pelo Wi-Fi, eu tive um probleminha, que eu acho que a minha internet oscilou, tá? E aí, acabou corrompendo os meus dados. Então, eu tive que formatar, fazer tudo de novo. Só que aí, eu fiz pelo computador. Então, está tudo certinho. Vou ligar o console. Vamos partir para os testes, então, tá, pessoal? E, claro, né? Já vou direto aqui na novidade, ó. Agora, jogos de PSP, pessoal. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Então, vamos ver se todos os jogos que a gente vai testar, se todos eles vão rodar liso. Vamos lá. 3, 2, 1, go! 3 laps to go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 1, go! Ah! 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 Time reaches your strength! This time, it won't be so easy! 進 direction! Yeah! Yeah! Ah! Ah! Davidhoff... Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.